Aproximadamente há 4 bilhões de anos se formou o sistema solar e neste longo tempo milhares de espécies se desenvolveram em um planeta chamado Terra. A simbiose. Palavra que explica a intrínseca ligação que temos com todas as formas de vida. Estamos ligados de corpo e alma a minúsculas bactérias que vivem dentro do nosso corpo como também de minhocas que vivem embaixo da terra e sem elas não existiria comida suficiente para todos. Deste modo, nosso corpo é nossa casa e nossa casa é nosso planeta. Por isso, temos que cuidar do nosso planeta como cuidamos de um filho, com amor e respeito. Temos que construir habitações que não destruam o meio ambiente e tragam conforto, lazer e segurança. Hoje, são muitas as técnicas sustentáveis que permitem uma maneira mais harmônica de vivência entre o homem e o planeta Terra. Painel solar fotovoltaico Banheiro seco compostável Banheiro seco compostável Forno solar Forno solar Composteira e minhocare Círculo de bananeiras Captação da água de chuva Teto verde Aquecedor solar de água Biodigestor Cultivo de orgânicos Horta vertical Agora, vamos ver o que os habitantes do planeta Terra estão fazendo em suas cidades. São duas anos as técnicas. Inc étaient Aquecedor Clark Aquecedor Inc M Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não é do caderno Vem das folhas Isso mesmo Mariana O papel vem das árvores Imagina o que vai acontecer se você ficar desperdiçando papel desse jeito Você acha que ainda vai ter árvores? Qual o impacto disso no meio ambiente? As árvores respiram gás carbônico e soltam oxigênio Sem elas nós vamos ficar sem o oxigênio Isso mesmo Juliana Então vamos cuidar das árvores O que a gente pode fazer com esse papel no chão? Ah professora, além de a gente poder separar ele de reciclável A gente pode usar o papel para fazer um trabalho de artes De papel machê Isso mesmo turma Vamos então recolher o papel e levar para a sala de artes Vamos lá Vamos pegar o papel Vamos, vamos, pega Vamos Recolha o papel Vai lá, pega lá gente Pega o papel Você pega tudo Vocês não precisam se preocupar Pois o papel usado neste filme Era todo de material ciclado Planta inútil Queria que a vida fosse melhor Eu não pedi para me plantarem nessa vida cruel Queria que a vida de uma planta fosse melhor Ainda bem que tem gente que cuida das plantas Ainda bem que tem gente que planta e tem amor com as plantas Viva a natureza! Boa noite e bem vindos a mais uma sessão de cine solar Se você quer saber como cuidar do ambiente Preste muita atenção no que a gente vai falar Você pode muito bem plantar árvores e ajudar as pessoas a colaborar Para um melhor futuro e um Brasil melhor Todos juntos Ai Se você quer saber como Ai, eu me esqueci, desculpa Se você quer saber como cuidar do ambiente Preste muita atenção no que a gente vai falar Você pode Você pode plantar árvores e ajudar E ajudar as pessoas a colaborar Fica aí, fica aí, pessoal! Se desculpar é muito legal! Eu vim falar pra estas com um carinho De que da vida minha é feliz sozinho E de você é um alguém Que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo E enquanto você chorou comigo Falou pra você existir É tão bom te ter Aqui eu rezo E peço pra Deus Cuidar Da sua vida Abençoar Não correr por você Até O fim Assim Eu sei que pra você Também Só o que te faz Também Mas que amigo Irmão Eu Valeu Quando todos se forem Eu vou estalar com você Amigos Até depois do fim Valeu Amigo Boa noite Chega E aí E aí Pra finalizar A gente falou de um monte de coisa Hoje falamos de sustentabilidade De energia De Bioconstrução Que é pensar construções de formas mais sustentáveis E agora o que a gente vai fazer? Cada um de nós vai falar uma palavra Que marcou, tá bom? Então Cada um fala uma palavra Vou começar aqui comigo, tá? Aprendizado União Improviso Felicidade Estudo Sustentabilidade Caminho Respeito Aprendizagem Aprendizagem Amizade Consumo consciente Força União Amigo O amor Harmonia Ajuda Alegria Sustentabilidade União Amizade União Solidariedade União Passo União União Amizade Solidariedade Amor Esse é claro Amizade União Amizade União Amizade 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 Cuidar União Amizade Amor Amizade 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 E a vela que vinha até o pute do Marta, Maria Nicola, Maria Nicola, Maria Nicola